Bom, meu nome é Frank, esse aqui é meu projeto, projeto do curso PIC Minas de férias, feito no mês de janeiro de 2011. Então a ideia é simular, a ideia inicial foi simular uma direção elétrica de um carro, que não existe interface mecânica entre o volante, que seria no caso o potenciômetro, que a gente estaria simulando o volante, e o acionamento das rodas, que seria feito por um motor. Então a programação foi feita de acordo para receber um sinal analógico do potenciômetro, que varia entre zero e o valor total definido aqui, que é 5 volts, e de acordo com essa leitura, o motorzinho roda ou para a direita ou para a esquerda, ou se mantém no meio, seguindo a orientação do potenciômetro. A gente pode perceber que se eu virar para a direita, o motorzinho me acompanha, se eu virar para a esquerda, o motorzinho também me acompanha, e se eu parar, ele fixa. A ideia inicial era essa. A gente pode perceber que se eu virar para a esquerda, esse que eu virar para a esquerda, bem-vindo, ou sem colocar em efeira, Quem vai virar para a esquerda. Eu... eu vi, eu vi. eu vi,